Fala galera do Foco Investe Canal, do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário Tord11. Mais uma vez aqui o Tord11 presente, porque vocês gostam, enquanto tiver pessoas aqui no nosso canal que comentam, que curtam o conteúdo de determinado tipo de ativo, como por exemplo, você pega ali uma ação, eu lanço aqui Banco do Brasil, BTG Pactual, alguma ação pouco comentada, se tiver muito gostei e comentários, eu trago outras vezes, o Tord como, por mais que eu não invisto mais e vem caindo a base de cotista, como vocês acompanham, eu continuo atualizando aqui os conteúdos, a partir do momento que não tiver visualização, não trago mais Tord, ok? Olha só, então já manda para aquele coleguinha que ainda acredita no Tord, ele que vem subindo um centavo neste pregão, R$2,03 é a cotação e nos últimos 5 dias vem caindo um centavo. Essa movimentação aqui, como vocês podem observar, ele sobe e desce um pouco mais índole, geralmente, meus amigos, geralmente, geralmente está associada a baixa liquidez, ok? Chega para cá, você que é novo no nosso canal, clica aqui no cantinho, inscreva-se para você não perder dos nossos próximos conteúdos, já clica no joinha para deixar o seu gostei, dúvida ou sugestão nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo, inscreva-se no canal aqui rapidinho, beleza? Olha só, nos últimos 6 meses o Tord vem caindo 22%, será por quê? Tem vídeo no canal explicando, mas claro, eu vou repassar para a galera que está chegando agora. Nos últimos 12 meses o Tord vem caindo 61 centavos, poxa, o que foi que aconteceu que ele está caindo tanto assim? Meus amigos, o Tord, infelizmente, ele era um fundo com uma estratégia apimentada, uma estratégia mais arrojada, que entregava bons retornos, teve mês, deu, está extremamente feliz com o Tord, ele pagou em um mês, em um mês, dois dividendos ótimos, ok? Dois dividendos ótimos, isso foi em 2022, se eu me recordo bem, que ele realizou esse pagamento, foi 17 centavos e logo depois, acho que passaram uns 20 dias, ele pagou ali mais 6 ou 7 centavos, se eu não me engano, foi muito, muito bom, mais de 20 centavos em dividendos em um mês para o fundo, que era base 10, ok? Mas veio, meus amigos, um movimento muito ruim, chamado o quê? Teve aqui problemas com a pandemia, isso, mas não pode falar, tá? Por isso que eu estou falando assim. Teve esse problema e os principais ativos do fundo, os principais pagadores do fundo, eram imóveis de lazer, turismo, consequentemente, ele sofreu bastante, tá? E nos últimos 12 meses, ele não pagou dividendos. E sinto muito te informar, esse mês, também não tem. Ah, Lucas, como é que você sabe? Vamos lá. Ele vem aqui para a gente, ó. Ele vem aqui para a gente todos os meses e traz este comunicado. Comunicado ao mercado pela Vortex, que é uma baita administradora, ainda faz aqui trabalho no Tord, e ela traz o seguinte, em relação ao mês de janeiro, informamos que não haverá distribuição de rendimentos, pois o fundo não apresentou resultado. Resultado. O que é resultado? Não quer dizer que ele não está ganhando dinheiro, às vezes está entrando. Resultado é, ganhou receita, não confunda, receita e resultado. Receita, pagou despesa, tudo que tinha que pagar, roubo, compromisso, cobrou taxa, tudo, tudo, tudo. O que sobrou? É o resultado. Não sobrou, então não teve resultado. Ou está no prejuízo. Por mais que, às vezes, está entrando no dinheiro, só que ele está no prejuízo. Não consegue ter ali um resultado. Se não tem resultado, não tem dividendo. Qualquer novidade, o fundo vai trazer para vocês. Então, mais uma vez, Tord, sem dividendos. Esse foi o último relatório que ele liberou para a gente. Aqui já é o primeiro ponto triste. Estou falando para vocês no relatório de maio. Vai fazer um ano já do último relatório. Olha só. R$2,00 foi a menor cotação, é a cotação atual. R$5,66 foi a maior dos últimos 12 meses. Descendo, lá no status de vejo, vai descer lá embaixo. Você vai chegar nessa parte. Comunicados. Aqui você tem todos os últimos comunicados do fundo. Veja, nada de relatório gerencial. Nada. Falta de transparência. Todos esses avisos aqui são que não está pagando dividendos, que não vai pagar. Vários pontos. Assembleia Geral, eles discutindo se vende ou se não vende. Vender o quê, Lucas? Vender os ativos do fundo para poder equalizar. Olha só. O último relatório gerencial foi em julho. E ainda assim, ele já saiu em julho atrasado. Beleza? Passar rapidinho, mas já tem uns 10 vídeos aqui do nosso canal comentando sobre o mesmo relatório. Ele, que tem aqui R$434,00 milhões de patrimônio líquido. Se ele vender, aí diminui esse valor patrimonial. Mas, por enquanto, nada. E a cota, na época, estava R$4,00. Hoje, vocês já viram. Caiu mais 50%. Mais metade. Ok? Patrimônio de mercado ou patrimônio líquido. O que for maior, o fundo vai estar cobrando a taxa. Como está muito pequeno o patrimônio, R$1,50 é o que está cobrando de taxa. Então, a taxa está alta também. Isso aqui vai girando. Não tem como. Já está no estatuto do fundo. E ainda tem 20% de taxa de performance. Não está cobrando. Porque, claro, não está batendo. E aqui, ele trouxe os últimos comentários. Situação do Gramado Pax e da Brasil Pax, dentre outros. Era o que vinha dando dor de cabeça para o fundo. Como é que estava o fundo? Como é que estava o fundo? Já vinha chegando a reserva de lucro negativa. Quando você vinha ver reserva de lucro contábil, ele mostrava que tinha, mas não tinha bosta nenhuma. Opa, não pode falar. Mas você está vendo aí que já não pagou. Ok? Aí, meus amigos, ficava nessa. Variação da reserva de lucro contábil, positivo e negativo. Positivo e negativo, entre parênteses, é negativo. Então, se não tem reserva de lucro contábil e caixa, como é que vai pagar? Não tem como pagar. Ok? Aqui, ele já não estava pagando, não. Nesse mês aqui, olha só. Maio, abril, já não pagava. Já não tinha dividendo mais. Ok? Já entreiou 12 meses sem dividendos. O último foi em fevereiro. Vou mostrar daqui a pouquinho. Aí, vocês vão estar descendo. E, observar, o portfólio do fundo já não performava 74%. O que é isso? 74% dos imóveis, dos ativos, de tudo que o Tord possuía, não gerava mais nada. Não estava gerando naquele momento. Tinha muita coisa que estava em construção. Ele tem equity. Ele tem que construir, depois tem que vender. Beleza? Mas, não estava performando. Não estava entregando receita para o fundo. Ele que tinha equity, 47%. Fundos imobiliários, 33%. Sendo desse aqui, vários que não geravam nada. Serra V, XB, XO. Beleza? Essa é a situação do fundo. Grande maioria que ele tem ali de indexação é inflação. O portfólio estava todo no vermelho e amarelo. Ou seja, quem não estava pagando, quem não estava pagando, estava na situação de alerta. Já pedindo carência e não entregava nada. Ok? Aí o fundo, portfólio de imóveis. Está ali. Micharia, 003. Do portfólio do fundo. Era o imóvel. Devante fundo de fundo, sofrendo. Mas era pouco. 0,20 de patrimônio somente. Lote, não gera nada. Tem que valorizar e vender. Serra Verde, desvalorizou e ainda não pagava. Quando pagava, o fundo distribuía um dividendo um pouco melhor. Mas, raramente estava ali entregando. Serra Verde sofreu demais. XB, XO. Nada de receita. Presente em vários outros aí. Uma baita bomba. Mas não sei por que eles colocam XB, XO. Ok? Ah, Lucas, tem a estratégia. Não presta. Se prestasse, todo mundo estava colocando. Você ia ver bons fundos aí. Fundos classificados. BCF, F1, XPSF. Tem vários outros fundos de qualidade colocando XB, XO na carteira. Não vai falar que tem estratégia bobageada. Já tem um ano que não dá receita. Ainda tem gente para poder defender umas manotas. Ok? Então, vamos lá, meus amigos. Não é errado você acordar para a vida. Você deixar de vender. Você deixar de investir, desculpa. Em um determinado ativo. Não é vergonha, não. Tem que analisar. Ok? E acompanhar. Eu fui altamente criticado. Olha só. O último dividendo do Tord foi em fevereiro. Fui altamente criticado. Quando eu fiz a minha venda, e eu ainda vendi. Ainda vendi a 6 e pouco. No prejuízo. Tive um prejuízo grande. Pois Tord já foi a minha maior posição em fundo imobiliário. Aí foi caindo, caindo. Reduzindo. E eu parei de comprar. Eu fiquei sem comprar. Porque eu sabia que era arriscado. Eu fui aumentando posição em outros. Quando um fundo sobe muito na minha carteira, eu vou aumentando em outro. Eu vou equalizando. Vou poder tentar manter quase tudo ali na mesma posição. Só que o Tord foi só diminuindo. Só caindo. Desvalorizando. E eu na expectativa. Eu acho que vai melhorar. Acho que vai melhorar. Vamos dar um tempo. Vamos ter calma. Vamos ter paciência. E nada de melhorar. Nada de melhorar. Fevereiro foi o último dividendo do fundo. Vendi ainda. Acima da máxima. Acima da máxima. Ok? Desses últimos 12 meses. Até muito tempo que eu vendi o Tord. Vendi no prejuízo. Fui altamente criticado. Todo mundo falou que era mão de alface. Que ele ia voltar a pagar dividendo. Que não sei o que. Tem um ano que não paga mais. E aí? Toda vez eu comento isso aqui. A galera acha que é mágoa. Mas não. Não tem nenhuma. Se ele melhorasse. Voltasse a ficar interessante. E fizesse sentido para a minha estratégia. Qual o problema? Eu ajo pela racionalidade. Aqui não tem emoção. A gente tem que ter racionalidade. A gente tem que ter lógica na nossa estratégia. E tem que ter o que? Rentabilidade. Eu tenho rentabilidade. E já mostrei para vocês. Aqui tem vídeo no canal mostrando minha rentabilidade. Nos últimos 6 anos. E de 2023 também. Mostrando aí a nossa rentabilidade completinha. Então você está dando lucro. Lucro no bolso. Nunca deu prejuízo a ninguém. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. E deixe o seu gostei. Esse foi o vídeo de hoje sobre o Tord. Forte abraço. Uma ótima semana. Bons investimentos. E até a próxima.